Se a situação em Belém não está boa, em Moab pode ficar muito pior. Sair de Belém é fácil, voltar para Belém nem sempre é possível. Então, tome cuidado com suas decisões, tome cuidado com as suas escolhas. Cuidado, não seja precipitado. Elimeleque saiu de Belém, de Judá, e foi para Moab, junto com sua família. E Elimeleque não voltou. Seus dois filhos não voltaram, apenas Noemi. Escute, Deus vai agir. Deus não se esqueceu do seu povo. Não se esqueceu de você. Creia nisso. Não saia de Judá. Não saia de Belém. Deus vai visitá-los novamente com pão, com alimento. Creia nisso. Espere. Espere. Deus te abençoe.